Você já ouviu falar do método brainstorming? Acho que é assim que a gente pronuncia. Ou também a famosa chuva de ideias. Ou seja, é aquilo que você faz antes de fazer a sua redação, tá? Então hoje aqui na Redação Online eu quero ajudar você um pouquinho sobre esse tal método, se funciona mesmo e como você pode fazer para aplicá-lo. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professor de português e redação aqui da Redação Online. Estou sempre com muita dica nova para você. Aqui é a nossa plataforma, que é a maior plataforma de correções do Brasil. Todas as nossas redes sociais aqui, arroba redação online. A gente está sempre muito forte no Instagram, no TikTok, com várias dicas. E aqui no YouTube com aulas mais completas, né? Porque o nosso foco é corrigir a sua redação para te ajudar a escrever bem. Para você entender, seja concurso, vestibular, Enem, na redação, o que você precisa fazer, né? E juntando isso, esse método que as pessoas chamam de brainstorming, ou, né? Acho que assim aqui pronuncia, ou pode se chamar de chuva de ideias, é o tal também do planejamento da redação, né? Então, basicamente, é isso aí. É planejamento da redação. O que seria isso? Como que a gente usa? Dá certo? Como que a gente aplica? Como que a gente faz, tá? Para começar, eu quero que você entenda assim, quando a gente fala em chuva de ideias, né? É muita informação a respeito do tema. O método consiste em você começar a planejar essa redação. Então, você abre a sua prova, você lê, que tem lá o tema, né? A gente pega o tema, vai que o tema é felicidade no local de trabalho. Um tema, assim, bem diferente, tá? Um tema, tá? Você tem um tema. Dentro desse tema, você começa a pingar, você começa a lançar numa folha de rascunho, num cantinho, qualquer lugar que você possa escrever, tá? Tudo que você sabe a respeito do tema. E, Shai, eu gosto muito, assim, de direcionar, né? Porque vocês falam para mim, tá, mas espera aí, Shai, não entendi. Eu gosto assim, ó. Quando eu pego um tema, o que que eu preciso? Vocês vão anotar isso, porque isso é bem legal. O que que eu preciso pensar sobre aquele tema, tá? E sempre que você recebe um tema de redação para fazer um brainstorm, você pensa assim, quais repertórios eu sei que se encaixam com esse tema? Poxa, eu falei felicidade no mercado de trabalho, ou felicidade no local de trabalho, tá? Sobre trabalho, eu vou pegar um artigo da Constituição, uma lei trabalhista. Posso pensar aqui, ó, reforma trabalhista. Posso pensar crise na Previdência. Posso pensar direitos do trabalho. Posso pensar revolução industrial, que mudou a metodologia de trabalho. Posso pensar pandemia, home office. Tudo isso eu tenho ali, vou jogando. Home office, pandemia, deslocamento do funcionário, lei trabalhista, jornada de trabalho, processos trabalhistas. Tudo isso são coisas que eu sei. Poxa, tem aquele filme, Em Busca da Felicidade. Fala sobre perder o emprego, ele foi morar na rua. Filme. Né? Aí eu assisti um documentário. Documentário tal. Ah, um momento histórico, como eu falei, revolução industrial, tá? Então você vai pegar tudo que você tem, que você considera ser um repertório, tá? E você vai lançar. E você precisa. Quando tem um tema da redação e começa a pensar o que você vai escrever, você tem que pensar primeiro. Quais são os repertórios? Então, o que eu tenho de conhecimento desse conteúdo que não é meu? Que não é o meu achismo, tá? Que é o filme, o livro, a série, o momento histórico, uma citação, um acontecimento, repertório. Então, botou ponto 1 aí no brainstorm, eu tenho que fazer uma chuva de vários pontos de repertório. Poxa, Shai, mas são muitos, eu não vou usar todos. Tudo bem, mas ele fica ali. Ele vai te ajudar. Depois, eu olho para aquele tema, aquele problema, aquela causa, e penso assim. A felicidade no local de trabalho. O que causa felicidade no local de trabalho? E por que algumas pessoas não têm felicidade no local de trabalho? Eu faço os dois pontos. Eu faço as duas causas. O que causa felicidade no local de trabalho? E o que não causa felicidade no local de trabalho? E aí, eu começo a lançar ideias. Ok? Depois, felicidade no local de trabalho. Quais são as consequências disso? Boas e ruins. Mas consequências? Ah, boa produtividade. Má produtividade. E aí, você tem um brainstorm, que ele tem três grandes pilares e três grandes bases, tá? Que são os repertórios, as causas do problema, as consequências da permanência do problema, tá? Seja isso num concurso público, no Enem, ou em qualquer vestibular. Isso serve para tema de redação. Eu tenho tema de redação e é assim que eu tenho que agir. Com todos esses dados, que é essa chuva de ideias, você vai... Aí é que vem o planejamento, tá? O brainstorm não é planejamento, exatamente. É você lançar tudo o que você sabe. Aí, a gente vem para um outro campo, que é desse repertório, qual eu vou usar na introdução, de tudo isso que eu sei, qual é a tese sobre o que eu vou querer falar aprofundando esse tema, quais são os meus dois grandes pontos de problemática, que eu vou desenvolver depois do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, desses problemas, desses repertórios, de tudo isso que está envolvido, qual seria uma possível solução? Então, você usa todas aquelas informações ali para escolher argumentos, para escolher repertórios, para escolher o que vai na sua redação. E esse é o método, e é por isso que ele funciona tão bem, porque é com o método brainstorm que você chega numa coisa chamada planejamento, e aí você não precisa ficar repensando, porque às vezes a gente esquece. Poxa, pensei na hora e depois esqueci. Você vai ali para aquilo que você tem, digamos, de conteúdo que você construiu na hora da redação, para depois utilizá-lo. Por isso que funciona tão bem, por isso que é tão importante. Então, vamos lá. Treine em um brainstorm, depois conta aqui para mim. E, claro, né, conversando com a galera aí que é nota 1000, sempre isso acontece, sempre isso é feito. Galera nota 1000, galera 900+, que é o novo 1000 também, isso dá sempre muito certo. Por isso que eu, Profichai, quero muito que você utilize esse método, tá? Para que você possa, sim, fazer cada vez uma redação melhor. Eu vou te esperar na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.